Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o salário dos jogadores do Guarani, clube que nessa temporada está na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esses valores são especulativos, baseados na fura salarial do clube. Mas antes de falarmos sobre o salário, já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Então vamos lá para os salários, começando com os goleiros. Bom, o Tony ganha cerca de R$ 50 mil por mês e R$ 600 mil por ano. Ele chegou no Guarani nessa temporada, vindo do Vila Nova. Atualmente ele está com 30 anos. O Pegorari ganha cerca de R$ 50 mil por mês e R$ 600 mil por ano. Ele também chegou no Guarani em 2023 e veio do Juventude. Atualmente ele está com 31 anos. Já o Álvaro ganha cerca de R$ 8 mil por mês e R$ 96 mil por ano. Ele chegou no Guarani nessa temporada, vindo do Bahia de Feira. Atualmente ele está com 19 anos. O Diogo Matheus ganha cerca de R$ 70 mil por mês e R$ 840 mil por ano. Ele está no Guarani desde 2021, quando veio da Ferroviária. Atualmente ele está com 30 anos. O Ian ganha cerca de R$ 7 mil por mês e R$ 84 mil por ano. Ele era da base do Guarani e subiu para os profissionais em 2023. Atualmente ele está com 17 anos. O Mike ganha cerca de R$ 30 mil por mês e R$ 360 mil por ano. Ele estava no Retro e chegou no Guarani em 2022. Atualmente ele está com 23 anos. O Diego Porfírio ganha cerca de R$ 20 mil por mês e R$ 240 mil por ano. Ele chegou no Guarani nessa temporada, vindo do emprestado pelo Deportivo Aliança. Atualmente ele está com 23 anos. O Lucão, jogador de 27 anos, ganha cerca de R$ 60 mil por mês e R$ 720 mil por ano. Ele chegou no Guarani em 2023, vindo do CSA. O Alan Santos ganha cerca de R$ 50 mil por mês e R$ 600 mil por ano. Ele estava no Vitória e chegou no Guarani em 2023. Atualmente ele está com 32 anos. O Ivan Alvarino ganha cerca de R$ 15 mil por mês e R$ 180 mil por ano. Ele é argentino e atualmente está com 22 anos. Ele chegou no Guarani em 2022, vindo do emprestado pelo Boca Juniors. O Tite ganha cerca de R$ 12 mil por mês e R$ 144 mil por ano. Ele era da base do Guarani e subiu para os profissionais em 2023. Atualmente ele está com 20 anos. O Valber ganha cerca de R$ 50 mil por mês e R$ 600 mil por ano. Ele chegou no Guarani em 2023, vindo do emprestado pelo Atlético Paranaense. Atualmente ele está com 25 anos. O Anderson ganha cerca de R$ 30 mil por mês e R$ 360 mil por ano. Ele estava no Azuris e chegou no Guarani em 2023. Atualmente ele está com 24 anos. O Matheus Barbosa, jogador de 28 anos, ganha cerca de R$ 40 mil por mês e R$ 480 mil por ano. Ele estava no Vasco e chegou no Guarani em 2023. O Lucas Araújo, ganha cerca de R$ 70 mil por mês e R$ 840 mil por ano. Ele estava no Bahia e chegou no Guarani em 2023. Atualmente ele está com 24 anos. O Matheus Bueno, ganha cerca de R$ 60 mil por mês e R$ 720 mil por ano. Ele estava no Gil Vicente de Portugal e chegou no Guarani em 2023. Atualmente ele está com 24 anos. O Lima, ganha cerca de R$ 70 mil por mês e R$ 840 mil por ano. Ele estava na Chapecoense e chegou no Guarani em 2023. Atualmente ele está com 24 anos. O Isaac, também ganha cerca de R$ 70 mil por mês e R$ 840 mil por ano. Ele chegou no Guarani em 2022, vindo do Grêmio. Atualmente ele está com 26 anos. O Bruninho, ganha cerca de R$ 50 mil por mês e R$ 600 mil por ano. Ele chegou no Guarani em 2023, vindo emprestado pelo Atlético Mineiro. Atualmente ele está com 26 anos. O Regis, ganha cerca de R$ 75 mil por mês e R$ 900 mil por ano. Ele estava no Curitiba e chegou no Guarani em 2023. Ele também já teve outra passagem anteriormente pelo Guarani. Atualmente ele está com 30 anos. O Rafael, ganha cerca de R$ 8 mil por mês e R$ 96 mil por ano. Ele era da base do Guarani e subiu para os profissionais em 2023. Atualmente ele está com 17 anos. O João Vitor, ganha cerca de R$ 40 mil por mês e R$ 480 mil por ano. Ele chegou no Guarani em 2023, vindo da Portuguesa. Atualmente ele está com 24 anos. O Lucas Silva, ganha cerca de R$ 30 mil por mês e R$ 360 mil por ano. Ele estava no Havaí e chegou no Guarani em 2023. Atualmente ele está com 25 anos. O Dereck, ganha cerca de R$ 30 mil por mês e R$ 360 mil por ano. Ele chegou no Guarani em 2023, vindo da Chapecoense. Atualmente ele está com 25 anos. O Bruno José, ganha cerca de R$ 75 mil por mês e R$ 900 mil por ano. Ele chegou no Guarani em 2022, vindo emprestado pelo Cruzeiro. Atualmente ele está com 25 anos. O Bruno Mendes, ganha cerca de R$ 65 mil por mês e R$ 780 mil por ano. Ele chegou no Guarani nessa temporada, vindo emprestado pelo Devortivo Maldonado. O Neilton, ganha cerca de R$ 75 mil por mês e R$ 900 mil por ano. Ele estava no Curitiba e chegou no Guarani em 2023. Atualmente ele está com 29 anos. O Bernardo, ganha cerca de R$ 40 mil por mês e R$ 480 mil por ano. Ele chegou no Guarani nessa temporada, vindo emprestado pelo Curitiba. Atualmente ele está com 21 anos. Bom, lembrando que esses valores são especulativos, baseados na folha historial do clube. Então deixe aí nos comentários a sua opinião. Também deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.